Com calota, aro 14, com pneu faixa branca. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos. Lucas Valentim, aqui diretamente do Garage 55. Cara, o nosso evento bombou. Obrigado aí o Arturo, o alemão da Caravan, a Rê das Caravans também. Esse grupo que se uniu para trazer um único evento aqui em São Paulo, dentro do Garage 55. Que é um lugar que eu já adoro vir, adoro gravar vídeos aqui. Os caras acertaram em cheio em criar esse lugar aqui para fazer eventos de carros. Cara, isso está sensacional. Bombou, misturou tudo quanto é tipo de gente, de carro. Isso está muito legal. Em pingandoolho.com você encontra os nossos novos adesivos Delírios Automotivos que eu fiz aqui, especialmente para vocês. As camisetas estão quase no esquema, logo mais vai ter lá no site também. Desculpa, mas vai ter lá no site também, mas vai ter lá no site também. Desculpa, mas vai ter lá no site também. Bom, galera, eu estou aqui com o Felipe. Beleza, Felipe? Bom, certinho? Olha que legal, galera. Isso que é legal do carro antigo. Eu cheguei aqui e esse Dodge aqui, automaticamente me chamou a atenção e eu nem sei te falar porquê, não sei, Felipe, não sei. Eu acho que o lance do carro antigo é isso, a simplicidade, originalidade, você vê os amassados aqui, nossa, para amassar isso aqui foi uma boa porrada. Você comprou com esse amassado? Esse não fui eu. Não foi, né? Já é antigo. É, já é antigo, mas tem um outro meu aí que eu te mostro também. Agora, várias marcas do tempo, é um carro que parou no tempo, né? Você não fez nada nele, qual que foi a ideia? É, desde que eu peguei já era um carro parado, né? Não sei por qual motivo, o último dono queria restaurar e não conseguiu. E desde então eu venho levantando ele, principalmente mecânica, né? Como é que tá a mecânica hoje? Tá confiável. Como é que tava antes? Não tava confiável. Não sei nem como eu cheguei em São Paulo. Sério mesmo? Você trouxe da onde? Franca. Trouxe de Franca? Olha aí, galera, olha isso aqui, ó. Totalmente original, os para-choque pintado. Isso aqui me chamou atenção também. Qual que é a ideia desse adesivo aqui? É um recado pra Greta e pro Leonardo DiCaprio. Olha esse dojão bandido, mano. E os vidros amarelos? Cara, eu achei que ele tava um pouquinho apagado, né? É uma cor escura, marrom bonito, mas uma cor escura. E eu achei que os vidros acenderam o carro um pouquinho, entendeu? Legal. Ele já tem os vidros verdes, aí juntou com o amarelo e ficou essa cor aí. Esse espodrinho, essa funilaria, você pensa em fazer ou vai manter? Por enquanto manter, porque eu quero andar com o carro, curtir mais o carro. Porque quando for fazer, eu acho que vale a pena fazer tudo de uma vez, né? Claro. Aproveitar o carro, né, velho? Ah, com certeza. E a família, o que que achou? Ah, tá acostumada já. Não é o primeiro, né? Assim, dojo é o primeiro, mas eu sempre tive carro velho. É mesmo? É. Ô, Felipe, quantas pessoas falam que você parece o Kurt Cobain? Putz, não é o primeiro. Não é o primeiro. Ô, brother, dá partida lá, eu quero ouvir como é que tá o carro, por favor. Valeu. Da hora, mano. Parabéns, viu? Não, é nóis, mano. Obrigado, viu, mano? Imagina. Valeu, adorei o dojão. Olha, traseira alta, muito louco, marrom. Carro antigo marrom, mano, é legal demais. Queria muito ter um carro marrom, umas cores de época, assim, ó, legal demais, mano. Putz dojão, bandidaço, velho. Parabéns aí, ô, Felipe. Bom, eu desconfio que esses quadrados aqui vieram muito, claro, por causa do Arthur, né? Por causa dos carros turbo dele. O Arthur tem essa galera também, que é legal demais. E eu achei muito legal do nosso evento aqui, que misturou essa galera. Por isso que foi interessante juntar aí eu, a Rê, o Alemão da Carmo, o Arthur, porque justamente trouxe essa outra galera aqui, né? Isso que foi legal. E vou ser bem sincero, cara. Eu, quando era moleque, eu vivi muito mais os gol quadrado, Paraty, Saveiro, Corsa. Nossa, eu vivi muito mais isso. Eu vi muito mais isso aqui ser customizado e desenvolvido do que os próprios Opalas e Doges, que eu vim gostar muito mais depois de velho, né? Porque vem o nosso gosto aí pessoal. Eu vim gostar muito mais dos carros dos anos 70, 80 do que esses daqui. Então, se você for ver mesmo isso aqui, é muito mais a minha época, galera da minha idade aí, né? Se você já tem aí seus 80, 90 anos, a nossa geração viveu muito mais isso daqui. E não tem porquê, não tem explicação e não faz sentido nenhum procurar explicação para isso, mas eu gosto muito mais disso daqui, ó. Os Opalas, os Doges, Maveco. Cara, não tem nem o que falar. Mas o legal foi ter juntado e ter trazido essa diversidade gigante. Tem um gol bola ali, nossa, muito bonito. Olha aqui. Olha o Maré aqui, ó. Motivo de tanta piada. O proprietário desse carro deve sofrer muito na mão dos amigos. Mas, cara, são muito bonitos, velho. Os quadrados, os anos 90, são muito bonitos. Passat, Paraty, Saveiro Summer. Meu Deus, cada carro lindo. Aqui tem Chevette, Monza. Olha que legal. Também muito legais, né? Esses carros aqui, você vê, a gente fica procurando só o carro antigo da moda. Enquanto tem muitos outros aqui, tão legal quanto para a gente poder se divertir. Não são tão caros e vou falar, esses carros tinham que custar até mais, mano. Olha o Monza, que lindo. Bem legal, bem legal. Evento bombou. Bom dia. Beleza, certinho? Tranquilo, beleza? Certo? Eu acompanho você. Oh, da hora, velho. Da hora. Obrigado. Pega o adesivo aí, ó. Valeu. Da hora. Obrigado, viu? Aí, ó. Valeu, mestre. Valeu. Obrigado. Valeu. Ah, é de vocês? Eu estava filmando. Aí, ó. Eu estava filmando o Monza aí, ó. Bonito demais, mano. O Chevette filmou aí. É. Parabéns aí. Da hora mesmo. Valeu. Obrigado. Aí, o carro dos carros. Olha o Monza aqui, ó. Olha essa sequência aqui, ó. Olha que Dodge bonito. Agora, olha essa picada, irmão. Isso aqui está muito louco. Olha isso. Olha que legal, velho. Eu não sou muito chegado nesse perfil aqui, não, ó. Mas isso aqui está bonito. Olha a frente. Linda, hein? Parabéns. Linda, 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 linda. Vamos ver por dentro aqui. Muito legal. Aqui a gente tem a 51 do Nicola. Já mostramos lá na luz. Mostrei lá com a Mauri uma vez, que eles estavam finalizando ela. Uma caminhonete muito bonita. Rata ao extremo. Muito linda. Ele falou que jamais vai pintar. Nem precisa mesmo. Olha isso. Muito legal. Ó, tem uma C10 aqui. Olha o que esse cara fez nessa C10. Olha a opção de rodas que ele escolheu para colocar na C10. Olha que linda, mano. Carros marrom. Por mais carros marrom no mundo, carro antigo marrom tem tudo a ver. Eu não sei se essa cor é marrom. Essa cor é linda. Que caminhonete fantástica, galera. Olha isso aqui, mano. Olha as rodas de corvete que ele colocou. Cara, meu, que bom gosto absurdo, mano. Eu estou com a minha C10 aqui hoje. O Dodge está desmontado com o assoalho podre. Eu vim de C10. Foi muito legal. Eu vou mostrar a minha C10 hoje. Do lado a gente tem aqui uma Ranger. Já das 97, 98. Bonita também. Rebaixada. Bem legal. Mas a C10 com essas rodas, meus amigos. Olha essa fotografia aqui. Meu Deus, hein? Meu Deus, parabéns. Alpine Stripe. O que é isso? O Amaury está indo embora. Falou que está indo embora. Eu falei, deixa eu aproveitar e gravar esse monstro andando. Vamos ver. Olha isso, mano. Parece um zumbi, velho. Tipo um morto vivo. Um cadáver, mano. Parece um cadáver, mano. Olha o Monza, que lindo. Caramba, meu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amigos, olha aqui. Já mandando na sequência aqui, ó. O Opala do Martinelli, que nós gravamos aqui no canal, cara, isso aqui. É de um bom gosto e é um tipo de carro que você vê uma vez é chocante. E aí, quando você vê de novo, parece que você está vendo a primeira vez é tão chocante quanto a primeira vez, é o tipo de carro que você não se acostuma, velho. Todas as vezes que você ama o seu carro, você vai se achar, você vai se achar, você vai se achar, quando você ama o seu carro, você vai na garagem, você vai na garagem, você bate o olho e fala, minha, nossa. Não, 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 não acredito que esse carro é meu e ele é tão lindo assim. Isso aqui é maravilhoso, velho. Vou deixar o cartão. Vou deixar o cartão do vídeo que a gente gravou com ele aqui, ó. Foi bem legal. Carro muito bonito, mas muito bonito. Parabéns, Martinelli. Já vi ele aqui hoje. Cara, que carro fantástico. E que sequência foi essa desses carangos, hein? E aí, a Corvette, quem vai? Quem gosta? Corvette? Chevelle? E aí, a Corvette, você vai se achar, você vai se achar, você vai se achar. E aí, a Corvette, você vai se achar, você vai se achar. É o seguinte, é o seguinte, olha o que aconteceu. Eu tive que vir com a C10, né, porque o Dodge tá desmontado lá pra gente fazer o assoalho. E olha que interessante que aconteceu. Eu tô atrás de F100, cara, revirando todos os sites, tudo, pesquisando F100. E eu meio que, não sei, também trabalhando muito, abandonei a C10 parada em casa e não usei mais. E aí, eu tive que dar um talento nela pra vir pro evento aqui e tal. Cara, eu comecei a olhar, reparar, eu falei, cara, que caminhonete legal. Pra quem acompanha o canal já conhece essa caminhonete. Pra quem não conhece, essa é uma C10 1980 que eu tenho. Foi o primeiro carro antigo que eu comprei, já faz aí seis anos, cinco ou seis anos que eu tô com ela. E, cara, hoje me bateu uma coisa tão legal que eu fiquei reparando nesse carro. E aí, eu abri o capô pra fazer ela pegar, eu comecei a reparar, eu achei mais legal ainda. E eu vou mostrar aqui pra vocês qual que foi a minha ideia. Bonito o Maveco, hein? Então, eu fiquei viajando nela por causa disso aqui, ó. Olha, que sorte a minha de ter encontrado, velho. Uma C10, 80, completamente lacrada. Talvez isso aqui seja original ainda. Olha o dojão do Felipe indo embora. O Kurt Colbay. Valeu, Felipe! Então, galera, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que caminhonete zerada, velho. Zerada. Eu não sou dos mais cuidadosos de ter o cofre completamente brilhando. Mas olha a qualidade disso. Olha a integridade dessa caminhonete, velho. Olha isso aqui, ó. Eu não sei se ela já foi pintada, se já foi desmontada. Eu não sei se isso aqui é original dela ou não. Olha aí que coisa linda. Dizem que já foi pintada, dizem que, cara, se foi restaurada ou não. E aí eu comecei a reparar nisso e falei, cara, eu não preciso mais caminhonete nenhuma. Eu estou procurando a F100 por puro, sei lá, por puro desejo. Porque isso aqui já me serve de um jeito. Já é uma caminhonete tão legal. Olha aqui, ó. É muito, 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 muito zerada. E aí a gente fez as madeiras da caçamba, demontapa, mais lata mesmo. Ó, essa pátina. Isso aqui é uma das coisas mais legais que esse carro carrega. Ó, meu filho colou esse adesivo de uma fazendinha que nós fomos ver os bichos e eu deixei até hoje puro carro sem frescura nenhuma. Eu adoro, sou apaixonado nessa C10. Que sorte ter comprado esse carro aí. Estava atrás de uma caravan, mas quando a gente achou esse carro, quando o meu amigo Juninho me levou pra ver esse carro, eu fiquei completamente apaixonado. E o visual, né? Olha que louco isso aqui, meu. Já saíram borrachando aí. Olha o visual da picape, ó. Olha que louco. Mano, é nem mal. Mas eu continuo querendo F100 e eu não vou, não vou me cansar. Enquanto eu não achar. Esse carro é um absurdo de lindo. Você vai falar das rodas, mano? Não pensa bem antes de falar das rodas. Porque até as rodas estão combinando aqui. Dá uma olhada nisso aqui com pesona. Sem coluna. Falamos muito em Impala aqui no canal esses dias, né? Porque fomos a Curitiba mostrar as Impalas lá. Mas dá uma olhada nisso aqui. E, ó. Hoje eu vou puxar a orelha. E tudo bem. Você que não participa, não faz questão de participar, não tem problema nenhum. Quando eu conheci esse carro, Eu fiquei doido, fiquei atrás do proprietário, peguei o telefone dele e o cara não quis gravar. Ele não se interessou em mostrar o carro, em gravar nada. Uma pena. Queria muito conhecer mais da história do carro, filmar, perguntar. E faz parte, galera. Quem não quer participar, não tem obrigação nenhuma, não tem problema nenhum. Mas você me dá licença pra gente mostrar isso aqui no canal. Isso aqui é maravilhoso, cara. Fala de valor disso daqui. Quanto custa um carro desse? Dá uma olhada nisso. Dá licença, proprietário. Não sei se você tá aqui, se você é a mesma pessoa que eu conheci. Mas olha isso aqui, meu. Olha isso. Olha, tem que ter garagem. Desculpa, perdão. Bom, meus amigos, eu vou ter que me redimir, porque o cara tá aqui. Eu falei mal do cara aqui no vídeo e agora eu peguei ele e ele topou, mano. Tudo bom? Beleza, André? Como é que você tá? Bom dia, tudo certo? Tudo jóia. Obrigado aí pelo seu tempo. Pô, imagina. Legal demais, cara. Chega aí, vamos trocar ideia sobre esse carro aqui. Conta pra gente, mano. Que carro que é esse aqui? Cara, esse é um Impala 60 Coupé, duas portas, sem coluna, né? É uma carroceria que ela vem de 59 a 61, se não me engano, com esse mesmo bubble top, né? Ah. É uma carroceria que é utilizada também no Cadillac, né? E com algumas alterações. É uma época da Chevrolet onde cada ano saiu um carro diferente, né? É isso mesmo. Isso é muito legal, porque todo ano era um carro diferente, todo ano uma linha de montagem diferente, né? Mudar todas as peças do carro não era fácil, mas é muito legal isso. Agora, André, o que você estava procurando quando você achou isso daqui? Você estava procurando exatamente isso ou não? Não, eu procurava um 59, asa de gaivota, duas portas, sem coluna, mas eu só achei um aqui no Brasil, né? E aí fui buscando opções para o 60 também, foi quando apareceu essa beleza, esse diamante aí, né? Você ficou doido? Aí eu fiquei doido. Fiz algumas alterações, peguei ele já numa condição interessante e aí fui melhorando para rodar o dia a dia. Posso pegar qualquer trânsito com ele, ando em qualquer situação com ele, sem problema nenhum. Cara, eu comentei aqui sobre as rodas e eu queria entender se isso foi obra sua, se o carro já veio com essas rodas. Foi, não. Eu peguei ele, ele tinha as rodas originais com calota, aro 14, com pneu faixa branca. Até eu vou colocar, acho que na semana que vem, as rodas originais com as calotas para ir num outro evento. Mas eu queria dar um ar, assim, eu gosto do carro original, de plaqueta. Esse é um Chevrolet de plaqueta, cor, interior. Tudinho. Tudo. Tudo batendo. É. E aí, o que eu fiz? Eu gosto de dar uma... Ó, os freios são a tambor ainda. Nossa, verdade. Aí eu gosto de colocar umas rodas e dar uma rebaixada. Esse é o meu estilo, né? Carro original com umas rodas rebaixadas e com atualizações para andar no dia a dia. André, é o seguinte, quando eu conheci esse carro, obviamente, esse carro chama muito atenção por causa das rodas, que nem eu te perguntei. Agora, cara, vale a pena, né, no Impala a gente ter um pouquinho de diferença, porque as rodas originais, pneu, é muito simples, né? Dá uma apagada no carro, não é, André? Verdade, verdade. As rodas originais eram 14 e elas têm um offset muito para dentro. Então, elas ficam muito deslocadas e pequenas para o tamanho do carro, né? Então, o que a gente fez? Eu peguei, comprei um jogo de rodas 20, só que o que aconteceu? A frente encheu demais com a roda 20 e não permite eu rebaixar mais. Eu não uso, eu não utilizo suspensão a ar, né? Eu gosto de suspensão tradicional, só que eu não consigo baixar mais. Então, agora eu estou trazendo duas rodas para frente, aro 18, que aí eu vou conseguir baixar uma polegada e dar uma sentada melhor na frente. Olha que legal. Vai ficar um set legal. Cara, mas mesmo assim já está muito bonito. Agora, é importante o que você tem. Você tem as originais para quando você quer rodar originalzinho, para algum evento específico, você tem. Aí o carro volta a ser o que era, né? Exato. Só vai ficar, ele fica original com a roda um pouco mais, com a suspensão um pouco mais baixa, né? Entendi, entendi. Ah, mas fica legal a altura baixinho também. Fica, fica, fica. Chega aí, vamos mostrar ali dentro. Cara, isso aqui, mano... Tem algum outro desse aqui em São Paulo, aqui no Brasil? Você conhece a galera? Você faz parte de algum clube? Eu conheço dois pretos aqui no Brasil, mas não tenho contato com eles, né? Muito legal, cara. Abre a porta aqui para mim, por favor. Olha a cor disso, meu Deus, meu Deus. Isso é original dele? Já foi desmontado? Já foi feito? Quem que fez? Como é que foi a história? Já, não, eu acredito que já foi feito uma reforma nele, não sei quanto tempo atrás, né? Mas você percebe que já foi passado por um restauro completo o carro. É muito tudo zeradinho, né? Sim, sim, sim. Mas tem algumas coisas aqui, que nem a soleira aqui, ó, ainda é dele e de época, né? Exato, exato. Não precisou fazer uma intervenção muito grande. Não, até o adesivo aqui da própria Mickey, que é onde foi comprado, da Chevrolet nos Estados Unidos. Olha que legal, verdade. É um dealer que acho que parou em 2002, então tem bastante fotos deles. Que legal, cara. Olha. Agora, o que que tem de mecânica aqui? Dá para a gente ver o cofre ali? Dá, dá sim. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Pô, galera, eu queria muito gravar esse carro para vocês. Muito feliz de ter conseguido trazer o André aqui hoje. Isso é fantástico. Isso é demais, mano. Olha. Nossa. Small Block, né? Small Block. Na verdade, é um 305 e não um 350. Legal. Né? Com uma preparaçãozinha, um quadrigete, jogo de polias. Um freio mais atualizado, porque o original... Segurança, né? É, o original era um single. E aí, eu preferi colocar um duplo, né? Que legal. André, dá uma partida lá para a gente ouvir, por favor. Vamos lá. Olha. Olha. O alemão ligou a cara, agora ferrou. André. O meu não é performance, o meu é passeio. É verdade. Obrigado, viu, cara? Pô, imagina. Um grande abraço. Obrigado a você. Obrigado mesmo. O que tem de escape aqui? Tem dois abafadores Flowmaster, um em cada lado. Entendi. Faz sentido. E saindo na porta, né? Na porta? É, tá saindo aqui, na verdade, nessa parte aqui, ó. Vou dar uma acelerada aqui para você. Ai, que legal. Nossa. André, parabéns, Brado. Obrigado. Obrigado mesmo, Brado. Obrigado a você. Grande abraço aí, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.